E aí galera, a nova série de gangster do momento se chama Tusa King, disponível lá na plataforma da Paramount Plus. Esta série, gente, com certeza é sim uma das melhores séries disponíveis lá no catálogo. A série, gente, é baseada naquele velho estilo dos filmes que a gente adora lá de gangster, né? Tusa King, gente, se destaca aí por vários e vários motivos. Mas o principal entre eles, gente, é com certeza, é o protagonista que é vivido pelo nosso querido ator lá, Sylvester Stallone. Que nessa série vai ser chamado lá o personagem dele de Dwayne Manfred. Nesse vídeo, gente, vamos analisar os principais pontos fortes dessa série e os fracos também. Os três primeiros episódios dessa série que eu dei uma olhada lá e eu vou dizer pra vocês, gente, é uma das melhores séries sim que eu já assisti atualmente. Galera, só pra vocês terem uma ideia, uma ideia sim, gente. Eu assisti duas vezes, duas vezes esses três episódios, assim, de tão bom que são, gente. Eu não vejo a hora, inclusive, de lançar esse quarto episódio. Mas, gente, vamos falar aqui um pouco da sinopse aí do que foi esses três primeiros episódios e o que vimos aí na vida aí do Dwayne aí, que foi um dos criminosos aí que ficou preso, né, gente. Isso no início lá da série ele fica preso durante 25 anos para proteger aí os terríveis segredos, claro, da máfia. E após a sua liberdade, gente, ele é recebido pela família de mafiosos lá e diz pra ele que ele não tem mais espaço na galera, no grupinho, né, que é melhor ele se largar lá de Nova York. Assim, gente, a gente tem a ideia de o que é Tucson King, né? Ele vai lá pra essa cidade lá de Oklahoma e aí que vai começar de fato a série. Já que ele não foi aceito lá no início da galera lá, vai lá e toma conta do recado. No primeiro episódio, gente, do Dwayne, né, não aceita essa decisão dos mafiosos, né, de não ser mais um manda-chuva. Pô, o cara ficou preso lá 25 anos, né, e ele já entra lá distribuindo porrada, gente. É o estilo, gente, isso que é tri, é o estilo Stallone, né? Porém ele percebe que não teria alternativa, né, e corre o risco de levar ainda uma ruim lá daqueles caras lá. Ele aceita, então, este desafio, né? Então a série, ela já começa num hype muito legal. A grande jogada da série, gente, com certeza, é mostrar o início da jornada lá de Dwayne quando ele chega na cidade, para criar o seu império do zero. Apenas lá, gente, com uma maletinha e pouco dinheiro lá, ele já começa os seus negócios. Esse início de jornada, gente, a gente consegue acompanhar lá passo a passo o nosso querido vovô gangster. Isso aí, o vovô, né? Sim, gente, ele tem 75 anos e, inclusive, foi declarado lá na série isso, né? Nosso vovô gangster, gente, é casca grossa! Porém, eu acho que isso aí é o que deixa a série também tão legal. É impossível você não assistir essa série e não ver aquele jeito clássico de Stallone, aquele jeitão de Stallone, que está muito presente no personagem. As conversas, as atitudes, para quem é fã de Stallone, ele vai adorar essa série, gente. Eu vou dizer, eu sou fã, adorei a série. Mas eu tenho certeza que quem não é fã também vai gostar da série, gente. Porque a história, ela tem um objetivo, tudo é muito bem feito. Mesmo as cenas, gente, que se começam a conversar, imagina, é gangue você tem que conversar, né? A gente acompanha ali e não tem aquele negócio de só papo, aquele papo entre os personagens que não levam a lugar nenhum, né? Aqueles papos intermináveis da série, né? Tipo a série do Willem lá, que parece que não leva a lugar nenhum, que só enrola. Inclusive, essa série do Willem aí, gente, só está enrolando. É papo atrás de papo. Porcaria. Mas voltando a Tuputus, eu entendi, gente. Realmente, a diferença para tudo é, são os assuntos bem legais, os textos muito bem feitos. E o principal de tudo, gente, é um propósito. Tem propósito. Não está lá para encher linguiça. Não está. No quesito, gente, de ação, também temos coisas lá na série. Não é uma série parada de só papo, não. Perseguição, carros, tocaias e muitos socos, né? Isso a gente pode aguardar. Do N, gente, não economiza porrada lá. O estilo, eu já falei para vocês, ó. Porrada não vai faltar, né? Ele se destaca também, gente, como negociador lá. Com certeza, bem hábil, né? A série possui, gente, algumas piadas bem divertidas. Porém, 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 tudo na medida certa. Algo muito bem feito. Durante os primeiros episódios, gente, fica claro também que do N, ele busca conseguir ali aliados para montar, claro, o seu império lá e para progredir nos seus negócios. Isso com certeza, né? O do N não é bobo, né? Um ponto, gente, fraco na série aí, ó, que eu vejo, assim, que prejudica um pouco, é a dublagem em português. Que não foi feita, gente, pelos dubladores aí, por exemplo, o dublador clássico aí do Stallone, que é o Luis Fierre Mota. E sim lá por um estúdio que foi contratado lá nos Estados Unidos. O que deixou, gente? Infelizmente, a gente deixou a dublagem num aspecto muito, muito, muito amador. Exatamente. Não foi só porque trocou a voz, ficou com o aspecto amador. O interessante, gente, é que o dublador do Stallone também dublou as propagandas da série. Isso, gente, gerou, inclusive, muitas reclamações para a galera, né, gente? Não reclame aqui na internet, o pessoal meio que caiu de pau, estava lá no comercial de um jeito, daqui a pouco, quando vai ver a série lá, está de um ou outro, gente. Eu, sinceramente, vou dizer uma coisa para vocês aqui, gente. Eu recomendo que vocês não assistam a série dublada. Assiste normalzinho lá, não bota no dublado, você vai se dar bem. Outro ponto negativo, gente, é que no final de cada episódio, a gente tem uma sinopse do próximo episódio. Uma pequena sinopse, né? Tô tranquilo aí, até aí sem nenhum problema, uma sinopsinha que legal, vou dar uma olhada nessa sinopse. O problema, gente, é que ele conta essa sinopse, conta praticamente toda a história do próximo episódio. Isso é ruim, cara, pra caramba, velho. Isso é ruim pra caramba. Vocês aí têm uma ideia de como é que é essa sinopse? Ela é muito parecida com aquelas historinhas do início das séries, né? Que quando inicia, que conta o episódio anterior, o que aconteceu no episódio anterior. E você tem toda a história ali. Então, gente, isso aí, olha, prejudica. Eu recomendo fortemente, fortemente vocês passarem essas partes, né? Mesmo assim, eu fiquei ali já, quando eu percebi isso no primeiro episódio, gente, eu fiquei aqui com o controle na mão. Assim que passava, eu puxei ele lá, gente, e já passei isso aí. A série, gente, terá aí um total de 10, 10 episódios, né? 10 episódios. Está previsto aí a ser lançado cada episódio sempre a cada domingo. E o melhor de tudo, gente, vem agora. A Tulsa King, gente, já está renovada. Isso oficialmente pela Paramount Plus. Já para a sua segunda temporada. Que delícia, que delícia. Isso mesmo, gente. A segunda temporada, gente, já está confirmada. Essa série é boa. Está merecendo. O anúncio em questão foi muito interessante, porque foi feito dia 30 de novembro, quando na ocasião, gente, tinham lançado apenas os três primeiros episódios da série lá nos Estados Unidos, né? Ou seja, galera, ou seja, ou seja, isso mostra, gente, que uma alta audiência na série lá nos Estados Unidos, né? A ponto de que agradou a plataforma a garantir já, com certeza, essa nova temporada. Então, a gente está tranquilo aí. Uma nova temporada, 10 episódios garantidos. Provavelmente, nós temos aí uns 20, 18 episódios garantidos, né? Vamos ficar aguardando, galera. Vamos continuar. E vamos, galera, continuar acompanhando essa série aqui para trazer todas as informações aí, gente. Se você está gostando da série aí, gente, senta o dedo no like aí, gente. Isso é para ajudar o canal aí. E quem não é inscrito, gente, eu vou pedir sua inscrição, gente. E não é inscrito, gente, se inscreve aqui no canal para a gente continuar aqui conversando aí. Não só da série do Samping, eu vou trazer os outros episódios aqui para você, gente, porque essa série, gente, é muito boa. A gente tem que seguir conversando aqui, gente. Por isso, eu peço aí sua inscrição. Inscreve aí no canal, gente, para a gente continuar aqui, ó, se vendo. Para quem ficou comigo até aqui, gente, eu agradeço. Um forte abraço. E aí, né, pessoal? É isso aí, ó. Tosca Keg. E até breve. E aí, né, 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 né,